A vontade ao nosso município, Deus te repetir na sala de aula, Deus te repetir na educação, e nós temos que passar por isso que nós estamos passando. E agora, a boa vontade dos governantes para pagarem o nosso direito, que é o piso salarial. Estamos aqui e ao mesmo tempo os professores de Camarçari pedem desculpas a toda a sociedade, aos comerciantes, aos motoristas,